Fala moçada e aí galerinha como é que vocês estão beleza galera no vídeo de hoje eu vou dar um treino aqui tambor com a mel e eu vou tá gravando um pouquinho para vocês já no começo do vídeo eu quero que vocês curtam comentem compartilhe esse vídeo se você é novo no canal se inscreve é isso aí galera olha só só porque eu subi e chacoalhei o baldinho aqui ó e é isso aí eu vou pegar mel lá que ela tá pra lá e ela não vem essa filha da mãezinha aqui beleza já volto gravar aqui pra vocês a gente não dá pra vocês verem a mel ali ela tá ali pra trás e olha só tem gente que tem cachorro boiadeira eu tenho uma gata boiadeira né filha olá tô no meio do pasto a sede é lá em cima e essa gata aqui de atrás de mim aqui no meio do pasto vindo buscar uma zero tem a teca também né teca eu vou pegar a mel que ela vai sair correndo por causa da perna aqui ó galera já peguei a mel aqui tô voltando lá pra cima lá para ensinar ela e daqui para frente eu acho que eu não vou falar mais nada porque eu vou estar montado em cima dela então vai dar muito pra mim falar entendeu o celular vai ficar fixo em um lugar mas é isso aí o gorducho é isso aí então e A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL